Amor, amo você Depois de você, não amei ninguém No meu coração, só ficou você Bem que estou aqui, quero te abraçar Dar o meu calor, sei que ainda estou apaixonado por você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Volta comigo que eu te quero Me ame como antigamente Me tomando um beijo gostoso Naquele que me deixa quente Eu estou aqui pegando fogo Incendiado por você O teu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor, amo você 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 E aí